Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a Cozinhando com o Mundo Shih Tzu. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha super fácil, prática e saudável. Aqui em casa faz um sucesso total com o Tomás, a Jamila e o Leo, porque crianças podem comer e você também, eu tenho certeza que vocês vão adorar. A receita é cookies de banana com abelha e canela. Você só precisa desses três ingredientes para fazer essa receitinha, que vai ficar pronta em 15 minutinhos, muito rápido. Antes de começar com a receitinha, mamães e papás, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos, dicas, receitas, deixar o seu like se você gostou do vídeo e ativar o sininho para receber notificações das novas receitas e vídeos que eu estou postando por aqui. Falando disso, vamos com essa receitinha. Bom mamães e papás, como falei vocês, só precisa de três ingredientes, dois bananas, pode ser qualquer tipo de banana, se estiver mais madura, melhor ainda, porque assim vai ficar mais doce as cookies, né? Uma xícara de abelha em flocos, eu escolhi flocos finos, mas pode também ser flocos, normal, sem ser finos. E canela, canela é ao gosto, mamães e papás. E o que que vamos fazer? A gente vai tirar a casca da banana, né? E vamos amasar as bananas. Vocês vão amasar super bem as bananas e depois adicionar a abelha. Bom, já que estão amasadas aqui as bananas, mamães e papás, vocês vão adicionar a abelha e misturar tudo bem. Mas antes de fazer isso, mamães e papás, não esqueçam de colocar o forno para préquecer a 215 graus, tá bom? Adicionamos e vamos misturar tudo bem. Se você achar que está precisando, que sobrou a abelha aqui e está precisando de mais banana, então adiciona mais uma banana, tá bom? Tem que ficar tudo bem misturado, homogêneo. Adicionamos a canela, mamães e papás, eu só vou colocar uma pitadinha e vou continuar misturando. Bom, mamães e papás, já está aqui tudo bem misturado, homogêneo. E depois vocês só vão pegar e vão fazer o formato de cookies. Procure que não fique muito grosso, né? Para ela não demorar muito em se cozinhar. Prontinho, mamães e papás, já estão aqui os nossos cookies. Com formato aqui, para colocar no forno pré-aquecido a 215 e vocês vão deixar por 15 minutinhos. Mas fique de olho, mamães e papás, porque um nunca sabe e eles podem quemar. Então sempre dão uma voltinha. Vamos colocar no forno, 15 minutinhos. Ficaram prontos os cookies, mamães e papás. Tirem com cuidado para não se quemar. Eles ficam fofinhos, mamães e papás. Olha aqui, bem fofinhos. Ficaram doradinhos. Agora é só deixar esfriar, né? Para ofrecer para seu amado cachorrinho. A Jamila está aqui de fofoquera, né, Jamila? E ela vai comer esses biscoitos daqui a pouco. Vamos deixar esfriar. Bom, mamães e papás, uma vez que os biscoitos já esfriaram, então você pode ofrecer para seu cachorrinho. Você pode conservar eles fora da geladera de 24 a 48 horas, ok? Se estiver muito quente, guarde na geladera, pois senão vai ficar acedo por causa da banana, ok? Então vamos ofrecer aqui para a Jamila. Não esqueça de treinar algum comando, mamães e papás, que são muito bons. Empeja, Jamila! E bom, mamães e papás, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha e nos vemos na próxima viga. Um beijo!